Estamos em live! Ai cara! Porção do jogo Não é muito, mas que eu não tenho sabe O que é isto? WTF me pareceu Youtube Aqui assim, ok Tudo bem, tudo bem Já estamos em live Federal Flau de luz Lá No Bid O que é isso? E, sei lá, que são os pausos. Ok. O que é isso? Eu não tenho nada, eu não tenho que fazer isso. O que é isso? 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 O que que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Eu vou te ver a mim. O que é isso? Não é? Haha Acho que nunca consegui ganhar contra o Rodri's Ox Que bala, Monson Estou com um ataque muito bom Isto aqui é muito bom I'm gonna try and kill one I'm gonna kill anyone Good luck Good luck I'm gonna kill you I'm gonna kill you What are you gonna kill me I'm gonna kill you Remove any doubts in your head It's us, or them. I left grenade. Bomb echo. I see. I'm rotating. It's us. Throwing a grenade. Bomb has been planted. I'm trying to fish. Okay. Nice defuse. Defusing the bomb. Good job. Nice job. Nice in third round is always so useful. I go P again. Move it, move it. Okay. Drop window B. B, 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 B. Why am I alone? Oh my god. Sorry. Eco? Yeah. Eco. Yeah. Eco. Just stack. Stack B. Stack B. Stack B. 5B. Let's go 5B and try to save. If it's a, just we rotate. Go, go, go. Really. Go Go, go, go. Thank you so much. I'm 20hp now. I need. B. Mine is 75. Sim, eu tenho 20 HP, eu consegui defender. Sim, eu tenho que fazer isso, mas... Eu acho que é A. Sem minitação, cara. Ninguém disse. 50 HP. A primeira vez, eu vou ganhar uma marcha Que você quer ganhar uma marcha Que eu tenho que ganhar uma marcha Agora, eu temos 80 HP. Brincar a marcha O cara literalmente... O cara literalmente... O cara... 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 Não vá para a B2A... Só 1B1A O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... Oh my god... Pode deixar de jogar... voi subindo o cara... O cara... O cara... Qual é... O cara... O cara... O cara... O cara... O cara... O que é isso? O que é que faz? Um. 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 Então eu sei. Um. 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 Dalia. O que eu faço? Orange, vai o que foco? Vou perder o gajo do mim O que é isso? Me, se você die, dá uma informação. É tão simples. É tão f***ing stupido. Eu estou perdendo completamente a vantagem.